o amor pôs choque é, os caras vieram vieram pra cima vieram pra cima então tá, bora pro jogo então, os caras vêm no 4-2-3 basicão sem muita estripulia então vamos botaram o Yamazaki ali mistura do ataque de japonês com italiano pois é, deve ser jogador que foi meio criado, sei lá imigrante, é tudo imigrante pô, gostei da moral da galera, hein vou até só dar um o que a gente fala, joga o vosso jogo e tem certeza de que ganha é isso tá bom, né, não precisa nem mais de nada vambora agora é com o que tem campo, meus amigos botar só uma marcação mimigliada ele é o 10, entendeu não sei se ele é bom, não sei se ele é ruim mas, por via de regra, a gente deixa uma marcaçãozinha no 10 é e vamos pro jogo, meus amigos é nóis vamos lá, vamos lá, vamos lá linha bem adiantada magro mais um borde boa, Thalisco quero só ver de começo de jogo como é que vai ser né o que que você viu aí de começo 30 segundos não deu pra avaliar muita coisa não, né mas eu gostei da linha a linha tá tá avançada onde a gente queria parece que o time deles vem pra atacar, mano parece, vamos ver é o time deles a qualidade da nossa defesa aí ué, porque o cara tá refando a bola o cara tá acabando já ia falar já não gostei dessa refada do goleiro entendi por que que ele refou também, não a gente não botou pra fazer o logo direto ó ó, chuta a Leandro não faz gol, mané ele não faz gol, Diogo esse cara agora o cara, mano horroroso a bola punha, meu tem que tomar cuidado boa, Edilson eu disse que é o cara mais constante do time na moral verdade ó vem, Fernandinho vem tá bom boa, boa vamos ver minha jogadinha ai tudo certo cara, Campanella é goleiro líbero? eu acho que é tem que olhar lá depois troca de passe interessante é só tá com moral boa que os caras jogam, né coisa engraçada é isso é, a moral é muito importante no jogo na vida também só não tô gostando do preparo físico dos caras os caras tem um preparo muito ruim tira feio Fornazari é Fornazari é seu prazer em conhecer eu sou Fornazari o nono razário dos campos Fornazari horroroso você fez essa de defesa também? o que? você fez de defesa também jogadinha de defesa também? fiz, fiz fiz ataque ataque e defesa pra escanteio pra falta pra lateral pra tudo show o o time não tá sendo muito não tá sabendo jogar com a posse rifa muito a bola acho que a gente tem que treinar mais os caras eles não estão sendo não estão sabendo conservar a posse de bola eu acho que não é nem rifar acho que eles tentam o lançamento mas eles não tem qualidade pra isso pois é gol ah valeu o Dalí ele tava querendo muito nossa pois é primeiro chute a gol boa bola Fernandinho vem Gaúcho boa ah cara tá com as tuas jogadas mesmo tô achando que tá naquela genérica tá não dá pausa ele vai jogar curto aqui com com esse boneco aqui que eu não sei quem é foi isso que tu fez? foi isso aqui é de defesa batida de escanteio um cara no primeiro pau aqui que é um cara bem alto um e noventa e quatro Thiago aqui pra comandar o contra-ataque e dois caras rápidos aqui na frente pra sair na cara do gol é não tá aqui agora que eu vi aqui ó ensaiada certinho cara a gente vai ter que descer a intensidade um pouco porque não tá rolando não né é não dá uma diminuída vamos ver um teado vermelho porque não tá dando muito certo os caras vão quebrar também né vão cansar e tal pois é só pra dar uma confirma só o toque de bola depois se tá curto mesmo eu não gostei daquela rifada não tá tá eu acho que é porque o ritmo tava alto pode ser a gente tentou imprimir um ritmo alto acho que eles não são bons pra fazer isso os primeiros dez minutos a gente deu aquela pressão agora a gente vai trabalhando a posse vamos ver se eles vão conseguir né e amazar que malandrais até que a posse é nossa né vou ver é só que é aquela posse mentirosa né que não é posse sem efetividade né é não teve chance tá com posse mas não ofereceu perigo esse nosso campo é muito pequeno também é cara eu ia falar isso e não não ajuda no nosso estilo de jogo né eu acho que pra defesa é muito bom pois é porque os caras conseguem recuperar tem uma boa recuperação agora pro ataque meio cagado ó uuuh caraca o time já tá mais com mais já deu três que chegou né ah o Taris que lhe dá essas rifadas cara dá uma raiva essas rifadas de bola verdade trabalha a bola mano que isso trabalha essas rifadas que não dá pra entender tem como pedir pros caras trabalhar a bola não como será que é que isso aí mano vamos lá acalmar caraca que balaça boa isso aí trabalhava não dá pra elogiar né miséria calma matheus calma o ventilador tá tá coisando aí caraca quase o gol dos caras doideira 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 vem ah mano cara a gente tem atacante aqui deve ter alguma coisa cara acho que é só ruidade mesmo os caras não estão assimilando bem só isso aqui ó acho que é isso aqui cruzamento antecipado não cruzamento antecipado é quando ele cruza antes de chegar na linha de fundo né é mas ele cruza pra dentro da área tem não é ruidade mesmo tem que botar pra treinar mais posse o próximo treino eles vão treinar só posse cruzamento antecipado é aquilo ali que o cara fez viu chegou ali na data aí toca atrás cara chuta opa pegou tartãozinho né ó o gol subiu e deu caraca meu irmão foi muito perto essa cara aí aquele William que tá no banco ele bate falta melhor que o Fernando mano pois é vamo Leandro vamo Leandro aparece pro jogo esqueci de botar pra treinar livre ai mano ainda tá com ventilador aí só pra tu saber melhorou melhorou tem que sair um golzinho de cabeça aí botar eles pra treinar né é tem que me lembrar me lembra de botar pra gente treinar pra gente não poder fazer gol de cabeça cara Fernando até que tá abrindo espaço a batida ele não bate meu Deus do céu cara tá ali que só sabe rifar bola já tô vendo cada jogador com a sua caracteriz vira e bate vira e chuta falta pênalti não sei lá mano não falta agora gol ele vai aguardar daí ele não perde não tá lá ai que isso caraca cara mano vê essa bola lá dentro cara não acredito que ele perdeu esse gol mano ele quer muito jogo hoje cara ele tá jantando o cara que tá marcando ele ali passando ele direto toca só falta gaúcho fazer algo ah William saca goleiro quase que aceita ai vamos time a gente é melhor pô o Edilson Edilson é o cara a gente tem um reserva na lateral esquerda não tem quem é eu não lembro o nome dele é o Lamart mas tinha um dois não tinha a gente não tinha três laterais ah é o frutuoso 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 é de repente tinha uma boa da chance pro Lamart mas ele é horroroso também a gente tá precisando de um lateral esquerdo que ataque bem que seja ala também entendeu acho que é isso que tá faltando boa Fornazale verdade por exemplo agora a gente se o negócio ficar extensito a gente solta o Edilson é ele ele com o Gaúcho ali eu acho que vale até a pena soltar agora no fim vamos dar uma soltada nele pra ver se ele dialoga com o Gaúcho ali porque Gaúcho sozinho não tá rolando Gaúcho não tá arranjando nada pela direita tá mas não dá enquanto a gente não tiver um atacante que seja móvel verdade enquanto a gente for refém também desse contrato de jogador chave do Leandro também pois é vai Dialoga com o Gaúcho bora mais uma tinha um dos caras mais fechados também que me obriou pois é os caras tão fechadinhos aí Marcos Pereira rifa a bola os caras tão muito atrás né eles não estavam tão assim agora eles recuaram a voz acho que os últimos cinco minutos cabe uma pressãozinha cabe cabe deu falta não pois é e Fornazari por que você também não tem nem com quem ele jogar né é o cara também depois a gente tem que fazer um um preset ali só de dar pressão que aí é só trocar ali né é aquela pressãozona tudo bem também é maneiro mexer né acho que dá um que no jogo é tipo técnico mesmo é bom a gente agora parou de criar boa bem agora segura essa lateral esquerda aí essa avenida eu gostei do edilson também foi bom subiu bem hora da pressão pressão vamos lá os caras chamaram a gente agora aguenta é vamos lá ó mas eles também adiantaram a deles ó adiantaram tô feliz que até agora não saiu nem um gol nem um gol de falta contra a gente seu terror né seu terror tô feliz que não entrou nenhuma ainda é pô só tá faltando aquele trabalho né de bola mais pensado olha isso cara coisa horrorosa atenção se não vale a pena botar o Carlos Albert mas não sei também botar o cara acabou de chegar botar o cara num jogo desse verdade final do segundo tempo metade do segundo tempo de repente é boa Gaúcho boa cara porque que o William toda bola que chega ele tá chutando cara o problema não é ele chutar o problema ele petelecapa dentro do gol né ele tá pegando de muito longe eu não sei porque que ele tá fazendo isso ninguém mandou ele fazer isso cara caraca que coisa esquisita mano tirar já logo o Leandro né peguei ranço desse cara já se ele ficar de muita graça eu vou até vender ele né a gente vende ele parar de graça não sei se vale a pena tirar o Gaúcho botar alguém tentar um diferente não sei também a gente não tem esse cara ainda no elenco acho vou botar o Matheus Pereira aqui e jogar o casal é quer tentar Matheus Pereira só joga de extremo tem outra melhor né só extremo mesmo cara se a gente botar ele de extremo invertido ele faz o que não sei eu acho que extremo invertido ele vai puxar a bola pro meio se ele puxar pro meio vai abrir espaço pro lateral direito é ele tenta ir é uma boa ideia gostei apoia vontade de apoia vamos ver se vai dar certo pô mano muito boa ideia cara muito boa ideia mesmo nunca tinha pensado já tá ficando muito esperi hein vamos ganhar isto vamos ganhar isto bora meu time bora meus primos vamos galera aí aí o William Costa dá um bico na bola quem mandou ele fazer primeira jogada do segundo tempo o cara me dá uma jogada um chute pênalti que isso pênalti cara pô mano o nego tá de sacanagem no time perdeu calma a gente vai virar isso aí meu irmão tem que remar a gente vai virar isso aí ai meu Deus vamos lá vamos vamos bora bora pedir criatividade bora time ai não acredito que isso aconteceu gol de pênalti pô mano de pênalti de pênalti é brincadeira né pô gente com mais posse arrematando mais sai gol dos caras pô meu irmão o time sentiu hein vamos galera vamos galera o time sentiu o time sentiu o gol cacete vamos gente vamos lá essa bola aí olha meu goleiro mano tá de sacanagem um brincalhão esse goleiro né isso calma o jogo toca agora vamos lá vamos lá bolão gol ai cara é isso vambora vai que isso cara que isso vamos time mano o gol tá maduro empate tá maduro tá tá madurinho medo só de tomar outro na pressão que a gente tá tá ligado tá aberto né peito aberto não tem muito o que fazer não ah esses lançamentos caracoles cara tá difícil mesmo acho que tem a ver com a baixar aqui de novo não sei se vale a pena tentar um negócio diferente aqui acho que vale vamos dar uma acalmada né né ver se o time joga com mais calma com a posse entendeu aí adianta nada mano o cara vai pega e dá um bico né Rafael o senhor é um brincalhão calma campanela isso sai jogando aí Rafael Hesch ele tem qualidade pra sair com a bola adianto vamos carlinho mostra aqui pro veio bolão puta valeu a tentativa ai meu deus que luta vamos Guga o negócio tá feio rapaz agora pra entrar nessa retranca desses caras ai vai ser uma luta opa gol caraca meu irmão é ai esse que era contra pô que jogada foi essa tenebrosa é não entendi também não quase que deu um contra-ataque pros caras ai 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 meu vamos ver de botar o William no jogo mano por causa da bola parada dele tá 70 70 é é 70 mano seleção de 70 70 de novo tô pressentindo que vai ser o gol do 70 vai sair do 70 vamos Fernandinho não sei que tu é garoto ainda mas vai mostra ai quem sabe Flamengo te compra vai sua carreira o ventilador tá dando uma bufadinha da leon vou mandar um ar-condicionado pra você aqui do Canadá mandar um cubo de gelo pra tu vai chegar derretido é que vai chover hoje mas até agora o pai de fogo tá presente outro dia eu abri o instagram dele sem querer mano eu já tinha até parado de seguir ele é ele sumiu de café aí ele falando vou agora tomar meu cafezinho quadro no manto de leônidas aquele vídeo do poseidon né caramba tridente manhã e tridente não sei o que briga na moral porra briga na moral poseidon briga na moral maluco vamos dar essa bola no pagode pra ninguém tá bom recomeça valeu é leleu coisa tá feia go william vamos garoto vamos moleque vamos lá vamos lá time pedi mais pedi mais é 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 vamos vamos bota o ilha leleu tá na hora tá na hora do jogo agora no lugar de quem né Matheus Pereira é é é é pior que ele não joga nada ali tá aqui tal será que tá bom é joga edilson assim é vai ficar meio torto o time né mas acho que é vale da tentativa cara tá perdendo dá dá pra jogar aqui e botar o Willis também né mas não sei acho que o William mais jogo né é isso é mano vamos pra cima vamos ver o que que dá é bora 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 vamo 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 Direitinho, Edilson Na cabeça do meu menino, Gustavo Ai, meu pai, não é possível Chuta Deu falta Não é possível Mano, não é possível Vem, 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 Carlos Alberto Isso Vamos, galera Agora, vem, Carlos Alberto Chuta, meu filho, gol Putz, filho, não é possível, Braga Que isso, não é possível Que não vai sair um gol, mano Me recuso a acreditar nisso Mano, olha a quantidade de chute a gol Caraca, cara Faz o dobro A bola insiste em entrar, mano Ah, acho que deu certo Essa parada de jogar o Edilson pra frente, hein É, tô achando também E abrir ali um pouco Boa, Gustavo Brigou bem Ganhou a lateral Ai Chuta Ah, não, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cara, tá dando muito certo, Diogo Caraca, essa alteração abriu demais os caras Uma boa ideia, hein Pra gente ver pro futuro Ó Ai, deu falta Jogada de ensaiada deles também De sair tocando ali Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, por que que não toca aqui embaixo, né Edilson, que passou sozinho Cara, vou parar com o chute aqui E voltar ao normal, né Vai amarelar pro Thiago Tomar mais um Tomar mais um, jogue É, dá Quinto já Ai, vamos, time Ele tá nervoso, mano Não é possível que não vai sair um gol Nossa Não consigo acreditar nisso Que não vai sair um gol Bora Agora, vem Isso, mais um embaixo Tá bom, em cima deu certo Gustavo brigou Ah O Gustavo tá melhor agora, mano Boa bola, Edilson Gol Mentira, mano Não é possível, mano Não é possível, Diogo Não é possível Pedido Olha isso Pedido, pedido Caraca, tu viu esse lance agora, cara Como é que a bola André, são 17 chutes a gol 17 chutes a gol E a bola insiste em entrar Ah, mano Eu não quero nem saber do Leandro, não O Gustavo vai ser titular, Diogo É, pô Não dá, não Não tá dando pra aturar aquele cara lá, não Ele vai chorar, mas, pô Não dá O cara é muito ruim, pô O cara não faz nada Produz nada Nem gol ele fez ainda, não Boa bola, Edilson Boa Chuta, Carlos Alberto Gol Ah Não, cara Que isso, gente Não consigo acreditar, cara Mano, um golzinho tem que sair Não é possível Mano, empate em junho Ah Ah, chuta Gol Ah Ah, mano Ai, a merda Aí é difícil, né, cara Pô, meu irmão O camarada Mano a mano Com o goleiro Teve precisando do gol O cara não faz o gol A gente tá ferrado, né Dependendo desses atacantes A gente tá ferrado Cara Olha o gol agora Fornazari Cadê você? Fornazari Fornazari, pô É Fornazari Ai, caraca Pera aí, meu irmão Quero ver o gol Ué, cadê o replay? Deu uma bugada, monstra Calma, dá pause Não dá, não tem Bugou ali em cima, ó Aquela parada que acontece às vezes Merda é essa, não Meu irmão O que eu vi foi o seguinte O goleiro rebateu O Fornazari pegou no rebote Porra, meu primeiro gol De bola parada, velho Depois de muito treino De muito estudo Meu Deus, William Que desgraça de passe Foi esse Ih, Fernando Augusto Ixi Tá bom Vinícius Corrêa Tá aí pra É, tem o Corrêa É verdade Achei que o William Entrou bem Ó Pra quem, cara? Pra quem, cara? A jogada não acabou Último lance Ai, meu Deus Eu acredito, hein Eu acredito, hein Talisca bateu no escanteio Eu acredito, hein É, por que que não é o William, né? Tá errado Cruza Não, depende de Talisca Pra fazer alguma coisa Você tá ferrado, entendeu? Verdade O dia que você ver Talisca Com a bola E você achar que vai acontecer Alguma coisa Acabou o jogo Último lance Acabou Agora acabou Ai Que não O Giz deixou seguir, hein? Deixou sonhar, hein? Ah Falta não? Melhor acabar logo isso, hein? Tá bom, Giz Chega Não, agora não Agora espera Agora deixa Pode acabar com o jogo Cabe com o jogo, desgraça Apinta, meu amigo Isso Tá bom, tá bom Ai, ai Fornazai Meu amigo Se a gente defender Do nosso atacante A gente Fornazai Ele salvou Ai Pausa o jogo Lucas Talisca Homem do jogo Lucas Talisca Tudo bem Ai, tô contente Ai, ai Meu papai do céu Jogo duro, hein? Jogo difícil Jogo duro mesmo Mas foi um bom resultado, cara Assim Foi, foi Não era o que a gente esperava, né? A gente quer sempre Quer sempre vencer, mas Difícil Dei